3, 2, 1, vai! 350, atenção, é direita 1 não corta e é estreita. Direita 1 não corta e é estreita. Aqui, Pedrinho. Com esquerda 2, 10. Esquerda 2, 10. Direita 3 mais 10. Esquerda 6, com direita 6 é travava. Esquerda 3, 20. Esquerda 3, 20. Direita 4, curta e é fundo, 20. Esquerda 3, 20. Esquerda 6 fica com direita 6, não corta. Direita 6 não corta e é fundo, 100. Esquerda 6, 50. Para direita 5, Rafa e é fundo, 50. Atenção, travava a esquerda 6 menos 10. Trava para direita 3, 20. Tarde, esquerda 2, 50. Na placa, esquerda 2 mais, 80. Aqui, esquerda 2 mais, 80. Esquerda 3, Rafa, 30. Não corta, 20. Direita 3, corta, 10. Esquerda 3, esquerda 3, Rafa, 30. Ligeiro topo e direita 5 a fundo, longa, 100. No stop, direita 6 menos, direita 6 menos. A travar para esquerda 3, com direita 3, 10. Esquerda 5. Esquerda 5 a fundo, 50. Para esquerda 4, para direita 4 mais, 100. Direita 4 mais, 100. Direita 4, curta, rápido, 80. E a posição, tarde, esquerda 4 menos. Logo, direita 5 não corta, 10. Esquerda 2 mais, Rafa. E sai a fundo. 200. O piso é mau, Pedro. E ali, a esquerda 6, 80. Esquerda 6, 80. Para esquerda 6, Rafa, 50. Na árvore. Direita 5, já passou. Direita 5, corta, 10. Bora, bora. Esquerda 5, corta. Para direita 4 mais, rápida, 20. Já cá estás. Para tarde, direita 4, Rafa. Não passou. Esquerda 5 a fundo, 80. No topo, esquerda 6 a fundo, 400. Aliás, este é a sequência só mais, Rafa. Já percebi, desculpa. Tranquilo. Não peço a desculpa. E agora, no poste, temos 100. Para direita 4 mais, mais, muito rápida, segura. Direita 4 mais, mais, muito rápida, segura. É aqui. 100, no topo, frente, fundo, 200. E é tarde. Esquerda 4, rápida, corta, 80. Esquerda 4, rápida, corta, 80. Para direita 5 menos, a travar. Para esquerda 4, na rotunda, menos, curta. 100, direita a fundo, 500. Atenção, ao fundo, na casa, Pedro. Temos uma esquerda 2 puta, Rafa, 20. Aqui na casa, uma esquerda 2 puta, Rafa, 20. A escardilha a travar, para atar à direita 2. Há uma coisa debaixo do pé. Não te lembro. É as merdas da minha carteira. Aqui, para atar à direita 2, 30. Esquerda 6, longa a fundo, 50. A travar, para esquerda 2, corta, meio carro, 100. Não chegue lá. Tranquilo. Direita 2, 80. Para tarde. Tarde. Esquerda 4, mais, 30. Direita 2, menos, no stop, 80. Ali, direita 5, menos, cogniz. Direita 5, menos, 20. É só para não irem para o outro lado. Para a esquerda 4, longa, 20. Direita 6, 50. E é uma tarde. Direita 4, rápida, segura, 20. Tarde. Esquerda 4, mais, não corta. E é rápida, 80. Não corta, e é rápida, 80. No topo, frente, fundo, 80. E atenção que é uma direita 2, 20. Aqui, é uma direita 2, 20. É para uma direita 5, curta, nas placas, 20. Para uma direita 5, curta, 20. E nos caixotes, uma esquerda 2, 20. Para tarde. Direita 3, rápida, 100. Direita 3, rápida, 100. E é uma esquerda 4, curta, corta. Com a direita 4, mais, corta. Esquerda 4, corta. Com a direita, mais, corta. Esquerda 4, mais, corta. Com a direita 4, corta. Acabou o padrinho de foda. Tenho tudo aqui a rolar nos pés, nos travões. Está tudo bem, está tudo bem. Carteira, telemóvel. Está tudo certo. Foda. Eu queria trabalho na Nava. Olha. Eu queria trabalho na Nava.